Nas redes sociais circulou uma mensagem de cadastramento para receber de R$ 600 a R$ 1.200 de auxílio emergencial por conta do coronavírus. Isso é falso. Criminosos usaram como isca a medida tomada pelo governo para amparar parte da população brasileira e através de um link fraudulento levavam a pessoa a uma página não oficial e suspeita de captar através de cadastro informações pessoais para aplicação de golpe. O link é falso. O cadastramento de pessoas em vulnerabilidade, informais ou autônomos é verdade e deve ser feito na prefeitura através do cadastro único. Os dados serão repassados para a Caixa Econômica e os indicados receberão o auxílio emergencial do governo federal. Em Campinas, o prefeito Jonas Donizete explicou aos munícipes sobre esse auxílio. É um auxílio de R$ 600,00, em alguns casos podendo chegar a R$ 1.600,00. Quanto menos burocratizar, nós falamos para o ministro, melhor. E aí o ministro nos pediu, ele ficou sabendo que as prefeitas não sabiam, o ministro é do setor privado, ele é ministro há um ano, né? Ele não conhece os sistemas. Aí eu falei para ele que as prefeituras têm cadastro único, né? Tanto de pessoas necessitadas, quanto de autônomos, né? Pessoas que têm microempresas. E nós vamos passar todo esse cadastro para a Caixa Econômica Federal, já informatizado. E aí eu acredito que vai ter o procedimento escalonado para essas pessoas fazerem esse saque a que terão direito. Para receber auxílio emergencial do governo federal, é necessário que faça o cadastro somente pelos órgãos oficiais das prefeituras. A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania fez uma nota de esclarecimento dessa fake news. Confira na página desenvolvimentosocial.gov.br Dúvidas sobre esse ou outro assunto, até mesmo pelo coronavírus, você pode entrar em contato conosco, pelo nosso WhatsApp, 19 978293776. Rita Maria, para a TV Câmara Campinas.